Olá, para você que acompanha o Interesse Público, é hora de ficar por dentro dos assuntos que foram destaque no Ministério Público Federal, no Redação MPF. O Ministério Público Federal, junto com outros órgãos, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, deflagrar a Operação Blindagem Metálica. O objetivo é desarticular o conglomerado empresarial que opera um sofisticado esquema de sonegação tributária no ramo de reciclagem e produção de alumínio. O grupo já havia sido fiscalizado anteriormente e foi alvo de outras operações deflagradas pelo Poder Público nos últimos 10 anos. Ao invés de promover a regularização, os empresários aprimoraram a sistemática da fraude, insistindo em não cumprimento de suas obrigações tributárias perante os fiscos federal e estadual. A fraude lesou os cofres públicos em aproximadamente R$ 4 bilhões nos últimos cinco anos. Já no Espírito Santo, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram uma operação para desarticular esquema criminoso estabelecido na Prefeitura de São Mateus. A operação apura os crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes a licitações praticadas pelo prefeito da cidade e outros 18 investigados, entre empresários e assessores. O esquema operava no Executivo Municipal desde 2017 e prosseguiu neste ano após a reeleição do prefeito. Entre os contratos suspeitos identificados pelos investigadores está a compra de cestas básicas com verbas da educação realizadas sem licitação, aproveitando-se de disposições especiais da situação emergencial do enfrentamento à pandemia e que custou aos cofres públicos R$ 1,6 milhão. Em Pernambuco, o Ministério Público Federal expediu recomendação ao governo do Estado para que os recursos da área de educação, inclusive do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o FUNDEB, não sejam usados nos pagamentos aposentados e pensionistas. A recomendação considerou o que determina a Constituição Federal e decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Segundo as normas, é vedado o uso de recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino para pagamento de aposentadorias e pensões. A verba deve ser empregada na melhoria da educação, sob pena de prejuízo ao sistema educacional em Pernambuco. E conheça agora, na reportagem de Márcio Fontenelle, os trabalhos vencedores do Prêmio Respeito e Diversidade. Eu fico por aqui. A gente se encontra na próxima semana.